A Câmara Municipal de Beja Ao longo deste mandato que agora termina, o Executivo do Partido Socialista na Câmara Municipal de Beja teve também como uma das suas áreas prioritárias, o turismo. Mesmo em tempo de pandemia, tivemos um vasto trabalho em matéria turística. Basta olharmos aqui onde estamos, neste espaço envolvente ao castelo. Além dos percursos acíveis que aqui criámos, também dotámos a cidade de 24 placas de tótems informativos de 24 locais históricos da cidade, em português, em inglês e em braile. Dotámos a cidade dos primeiros múlpios interativos com vária informação turística. Também criámos sinalética turística que era absolutamente inexistente no centro histórico, permitindo às pessoas saber como é que chegam a cada um dos pontos da cidade que querem atingir, seguindo simplesmente essa sinalética. Colocámos mapas da cidade em vários sítios da mesma. Criámos roteiros turísticos das aldeias da cidade e do centro histórico. Tivemos um vasto trabalho turístico, mesmo em tempo de pandemia, para que assim que as restrições levantem, Beja esteja em melhores condições, em muito melhores condições, sendo uma cidade muito mais agradável do que era no centro histórico no passado, de receber as pessoas com dignidade, de gostarem de vir a Beja, de voltarem a Beja e trazerem amigos para Beja. Por tudo isto, pelo que fizemos pelo turismo no centro histórico da cidade, por tudo isto, merecemos continuar claramente mais 4 anos. Contamos consigo. Contamos consigo. Contamos consigo. Contamos consigo. Contamos consigo.